Caraca! Nossa! É um dourado! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nigiri Fish, eu sou o Fabio Niamada E hoje a gente veio fazer uma pescaira de traíra depois de uma tempestade que caiu de madrugada Aqui no pesqueiro Murayama, na cidade de Arujá Pesqueiro sensacional, gostei muito dos lagos aqui, dá uma olhadinha Parece que tem bastante traíra e a gente vai tentar tirar umas bocudas para vocês verem aí E se você chegou até esse vídeo, é sinal que você gosta muito de pescaria Já se inscreve, deixa o seu like aí, faz um comentário para a gente poder bater um papo sobre este dia Ou algum outro assunto aí sobre pescaria Vamos lá, vamos comigo Alagado a beira, se eu não estou de bota meu amigo Olha isso Super alagado Olha, está vendo isso aqui pessoal? Esse tipo de vegetação é muito importante vocês notarem para vocês poderem tentar explorar as laterais Nesse tipo de vegetação Porque às vezes a traíra fica embaixo da vegetação ali escondidinha Beleza? Então fica a dica aí Olha que situação legal né pessoal Quando eu vejo esse tipo de beira Com muito mato né Eu gosto muito de tentar passar o crog bem rente ao mato Porque às vezes elas podem atacar no intervalo de um mato para o outro Então isso é muito bacana vocês também tentarem aí onde vocês pescam Pessoal, olha esse cantinho aqui Que genial né Olha aquele outro ali Meu, que sensacional Cara, não acredito Pessoal, que da hora Esse cantinho do lago Meu, sensacional velho Olha, aquelas estruturas Nossa, adoro pesqueiro assim Dá até um arrepio, cê é louco Nossa senhora Cês viram esse ataque? Aí, primeira do dia Peguei Caraca Nossa, é um dourado Escapou Ah não, tá aqui Tá aqui Caraca Ah, escapou Puxa vida Errou Caraca Caraca Que paulada Essa fisguei Ah, escapou Ah não, mas eu vi que era dourado Teve testemunha, né Já tá bom Já tá bom Sisteminha simples pra caramba Aqui pessoal Peguei um worm Coloquei no anzol Offset E trabalhando bem devagar no fundo Ela veio Fica a dica Sistema no sinker Com worm Deu resultado dessa vez Com essa traída super manhosa Vamos soltar ela agora Aí, mais uma Mais uma Mais uma Mais uma É aí sim Ah, escapou Não acredito Ah, escapou De novo Não é possível Muito bem Então pessoal Ficamos por aqui Com o vídeo Dessa semana Um dia difícil Que faltou um pouco De competência Aqui no pescador Pra poder pegar aqueles peixes Que vocês viram Mas saiu duas aí Já tá de bom tamanho Fica a dica então Do dia de hoje Da pescaria de hoje É que é muito importante Você ter a minhoca De plástico de sol Na sua tralha O worm Pra que você possa usar No sinker Ou até mesmo No lastreado Isso ajuda muito Em dias muito difíceis Em que a traíra Tá lá no fundão E não quer saber De outro tipo de isca Tá bom Então fica a dica Eu vou deixar tudo Na descrição do vídeo O meu setup Que eu tô usando Do equipamento O endereço aqui Do pesqueiro E quem não é inscrito Se inscreve Deixa um like Um comentário Pra gente poder Bater um papo Me segue no Instagram Também Eu coloco bastante Coisa bacana por lá Vai tá aí Na descrição do vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Buscando mais dentuz Abraço E aí E aí E aí E aí E aí